Música 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 Temos na casa de beber, não te pede de beber. Me manchas de zuma, não me levanta por las palatas. Me manchas um poquita por ver ação os pidas. Eu te espero que na mañana o no palco é ciê. Por isso é um dia que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu não quero mais feliz Eu não quero nada mais que eu não quero mais feliz Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Eu não quero nada mais que eu estou morrendo Por seus olhos independentes O que é isso? 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 O que é isso?